George Russell rasga elogios para seu novo companheiro de equipe Lewis Hamilton e nós encontramos uma foto bem antiga que mostra um Russell pequenininho ganhando um presente de Hamilton. Russell irá pilotar pela Mercedes em 2022 e ele sabe o tamanho do desafio que ele terá que enfrentar. Com Bottas sendo um bom segundo piloto nesses últimos anos, ajudando a equipe a ganhar títulos, espera-se que Russell mantenha o padrão de bom segundo piloto. Walter estabeleceu um padrão alto, mostrando resultados semana após semana, com vitórias, pole position e ajudando a ganhar vários títulos de campeonatos. Agora sobre Lewis Hamilton, Russell mostrou sua admiração pelo seu novo companheiro de equipe. Meu novo companheiro de equipe é, na minha opinião, o maior piloto de todos os tempos. Eu admiro o Lewis desde que eu estava nos karts e a chance de aprender com alguém que é meu exemplo dentro e fora da pista só pode me beneficiar como piloto, profissional e ser humano. E é dessa época de Russell nos karts que nós encontramos uma foto de Russell bem novinho ao lado de Lewis Hamilton e aparentemente ganhando um presentão dele ainda, hein? E até se você quiser saber mais sobre essa época de Russell, nós preparamos um vídeo emocionante, que nós vamos deixar aqui no card e também o link na descrição pra você. Mas e aí, o que você achou de Hamilton e Russell já terem se cruzado no passado? Deixe aqui nos comentários.